Investir na educação integral em escolas públicas. Essa é a ideia do programa Mais Educação, que em 2013 alcançou a marca de 49 mil escolas. Para este ano, a meta é atender 60 mil instituições de ensino. A repórter Cleide Lopes visitou um colega em Arapuanga, no Distrito Federal, um colégio em Arapuanga, no Distrito Federal, para mostrar como a educação em tempo integral vem mudando a vida das crianças da comunidade. Nesta escola de ensino fundamental, a cerca de 50 quilômetros da região central de Brasília, estudam 523 alunos com idades entre 11 e 15 anos. A escola está situada numa área considerada de risco, com grande registro de criminalidade. Aqui, os estudantes permanecem por 10 horas. E quem pensa que eles não gostam de ficar o dia inteiro na escola, está enganado. Para esses jovens, aqui é o lugar onde os sonhos se realizam. O de Johnny, que tem 15 anos e está cursando o nono ano, é o de se tornar um exemplo para a sua comunidade. Muitas crianças de 15 anos estão entrando no mundo da comunidade e morrendo muito cedo. Aí eu queria ser um exemplo para ajudar meu bairro. Este centro fundamental é uma das 49 mil escolas do país que hoje desenvolve a educação integral. Para Vitória e Júlia, permanecer na escola os dois períodos significa um leque de possibilidades com a garantia de um futuro melhor. Educação física, música, inglês. Eu gosto das aulas de músicas, de inglês, as complementações que tem na escola. Acho muito importante essas aulas. Porque ninguém tem, não é todo mundo que tem condições de fazer curso de inglês fora daqui. Em seis anos de implantação do ensino integral, a escola conseguiu zerar a evasão escolar, reduzir de 11 para 2,8 a taxa de reprovação, além de adequar todos os alunos na sua série à idade correspondente. O impacto foi absurdo do ponto de vista pedagógico, familiar, do convívio dos próprios alunos, do rendimento escolar, mais preponderantemente da inserção da escola na vida da família. Hoje, essa escola faz parte da vida das famílias de nossos alunos. As famílias estão dentro da escola e nós temos a felicidade de conhecer os nossos alunos, saber as suas deficiências, saber as suas virtudes e saber principalmente os seus sonhos. A escola precisa saber com o que sonha o seu aluno. Entre 2010 e 2013, o número de matrículas em educação integral no ensino fundamental cresceu 139%, chegando a mais de 3 milhões de estudantes. Os dados fazem parte do Censo Escolar da Educação Básica, divulgado nesta semana.